Xó! Cadê a Xoxó, hein? Xoxó tá aí! Ei! Ei! Vete! Tá ligado, né papai? É sucesso! É mano, DJ! Tô com uma novinha diferente demais Uma novinha diferente demais Debochada demais, debochada demais É uma diabinha, menina malvada, ela some demais Ela faz demais, ela faz demais É uma diabinha, menina malvada, é perdido demais Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xoxó Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xoxó Cadê? Vai! Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo É diferente demais, uma novinha diferente Debochada demais, debochada demais É uma diabinha, menina malvada, ela some demais Ela faz demais, ela faz demais Ela faz demais, é uma diabinha, menina malvada, é perdido demais Não consigo deixar, não quero ficar só É a minha paixão, é a minha paixão, é a minha paixão, seu nome é Xoxó É a minha paixão, do meu coração, seu nome é Xoxó Cadê? Vai! Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo Xó tá aí em cima, Xó tá aí embaixo Procuro, procuro, procuro e não marcha Xó tá em cima, Xó tá embaixo, Xó tá em cima, Xó tá embaixo Eu procuro, procuro, procuro e não macho